O bicho é valente, viu? Olha aí, olha esse aqui. Eita bicho forte. Olha, é isso que assaltou da boca dele. Olha a placa aí, galera. Eita tucunareve. De novo, de novo, de novo. Esse é bom, hein? Esse é bom. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que placa, minha gente. Que placa, hein? Tucunareve aí, pessoal. Eita coisa linda. E aí, pessoal. Hoje é aqui, galera. Uma das barragens mais temidas do estado de Pernambuco, hein? Essa daqui é a barragem do Orá. Apelida Aruera, pessoal. De rainha da deidada, hein? Barragem difícil de tirar peixe. Barragem difícil, difícil de tirar peixe aqui, pessoal. Tem que acertar no dia do peixe aqui. Muitos caiaqueiros vêm aqui e voltam colados, galera. Muitos amigos aqui vêm aqui e não têm sucesso, hein? Só que essa semana é lua cheia, né? E vamos ver aqui. Eu vou botar a ferna lua cheia aqui. Vamos pegar uns brutos aqui. Vou mostrar a vocês aqui. Falaram que eu não tirava peixe aqui. Bora ver. Ó. Vamos lá, hein? O carro já tá ali. Vou tirar o caiaque agora. 11 da manhã. E vamos pra água, pessoal. Beleza? Põe aí. Ai, primeirão aí, ó. Meu Deus do céu, se soltou, velho. Não pode contar a vitória antes do tempo, velho. Se soltou o peixe, pessoal. Soltou o peixe, galera. Era pesado, viu? Tocunaré aí, pessoal. Eita, coisa linda. Ixi, que peixe bonito. Tô sem âncora, velho. Não tem nem como eu apoiar aqui, hein? Vem cá, garoto. Vem cá. Vem cá, garoto. Olha isso aí. Que coloração, velho. Que coloração espetacular desse peixe aqui. Olha isso aqui. Que coloração linda, velho. Meu Deus, que peixe lindo. Olha isso aí. Olha isso aí. Aí, pessoal. Show, né? Vai. Vamos embora. Tirar outro. Vamos lá. Ele apenas começou, hein? Vamos embora. Ah, de novo. Vem. Vem cá, vem cá. Cadê tu? Rapaz, tem muita vegetação aqui, pessoal. Não é peixe grande, não, hein? Mas tá. Enroscando tudo aqui, galera. Pera aí, meu amigo. Pera aí. Olha a vegetação, pessoal. Sufoco tirar peixe aqui, hein? Não, é um peixinho bom, hein? Olha que coisa linda. Tocunaré é bom, pessoal. Olha aí, ó. Calma aí, calma aí. Não escapa mais, não. Tá no canivete, hein? Calma aí, meu amigo. Calma aí. Calma aí. Peixe lindo, hein? Bichão, ó. Bichão, ó. Olha pra isso aí. Olha que nave de Tocunaré, pessoal. Olha que nave, galera. Tocunaré amarelo, bom, hein? Show, show, show de bola, hein? Olha aí, pessoal. Bem fisgado, hein? Pera aí, meu amigo. Pera aí. Foi no canivete. Minha isca é a venenosa, chamada de Reptomino. Olha ela aí. Isca surpreendente, hein? Feito toda a diferença nesse... Nesse inverno, galera. Olha aí. Que nave, galera. Olha. Peixe lindo. Parou. Foi embora. Simbora, galera. Abraço. Eita, esse é... Esse pegou com pressão, viu? Hein? Sei nem se a câmera tá gravando aqui, gente. Isso é bom, galera. Isso é bom, hein? Deixa eu... Deixa eu botar o caiaque aqui em cima, ó. Tá tomando um ino aqui, ó. Vem, tá aqui, ó. Olha, pessoal. Isso é forte, hein? Levanta, parceiro, vai. Olha. Tá bem a cara dele, hein? Será que é bonitão também? Eu percebi que os chucuninhos daqui são fortes, hein? São esses tamanhos todos. Olha aí, ó. É bonito também, galera. É um peixão, galera. Peraí, 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 peraí. Deixa eu destravar a carretinha aqui. Calma pra não perder o bicho, né? Se ele se der uma lapada aqui, ele vai embora. Calma, pai. Vai, vai, abre a boca. Vai, vai mais não. É bonitão, velho. Olha isso aqui. Eita bicho forte. Olha. É isso que assaltou da boca dele, ó. Olha a placa aí, galera. Eita tucunaré, velho. Coisa linda, pessoal. Coisa linda, hein? Só bruto. Só bruto aqui nesse local, hein? Só bruto, pessoal. Esse é o terceiro, hein? É ele aqui agora. Vou liberar você agora, meu amigo. Não quero maltratar você, não, hein? Olha. Coisa linda, galera. Comendo aí. Vai pra vida. Vai, grandão. Foi. Tem mais aqui esperando a gente, hein? Com certeza tem, hein? Simbora. Olha, pessoal. Agarrei peixe aqui, hein? Na hora que eu agarrei o peixe, já vai o cachorro embaçar na minha aqui, pessoal. Aí não dá, né, cachorro? Vai pra lá, rapaz. Tem peixe aqui, pessoal. Sobe, garoto. É agora, hein? Roscou aqui. Foi embora, galera. Foi embora. Foi embora. Tô com o naré, hein? Tô com o naré, pessoal. Tô com o naré. Deu uma pancada na isca aí, que... ali. Olha aí, olha aí, ó. Agarrou, agarrou. Agarrou, agarrou. Agarrou, pessoal. o tucu não atrair isso aqui é um tucu naré velho vem cá vem vem cá rapaz vem cá meu irmão e aí pessoal eu tô com minha e agora e aí 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 e agora o rapaz travou ó tá falando e aí 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 e novo de novo de novo esse é esse é bom hein esse é bom esse é bom galera e esse posso estar enganado mas esse aqui é forte viu ai galera ai meu velho cadê tu cadê o bicho vai ó forte bicho beijo forte galera vou liberar o drag aqui o drag senão vou perder o garoto é um tucu não velho já que é um cinquentão e ele quer ir para baixo do e da vegetação aí é covardia né velho eu tô dominando ele já hein vamos ver a cara do bicho olha isso aí que placa velho ela tá com muita força porque pegou na testa dele olha olha isso aqui olha isso aqui olha aí placa minha gente que placa em que só sai grande velho só sai bruto galera e a minha capa de contenção que se ele sair daqui vai embora e a polida essa e aí que brutão hein fica aí fica aí meu amigo calma aí olha aí que tu não vai escapar não hein peraí pessoal deixa eu e olha olha essa deixa eu dar uma olhada nele aqui e arrepia aí garoto e aqui em bora velho olha ele aí que placa hein uma bonita da poxa o lar é bom hein bom 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 olha ele aí vai garoto, sai livre o bicho brigou no meio da vegetação eu estava pensando que era um peixinho pequeno vai garoto, desce desce foi embora pessoal, bicho lindo, grandão galera olha o lugar pessoal, saca só que legal uma das barragens mais antigas do estado de Pernambuco barragem do Orar aqui embaixo pessoal, ou é atrás dessa casa grande eu já esqueci a história que o senhor me contou aqui tem um engenho embaixo da água aqui que era conhecido como engenho lavagem se não me engano mas ele falou, essa é antiga e essa barragem aqui é famosíssima pelos pescadores vim aqui e não pegar peixe essa daqui é perigosa pessoal e fui desafiado em vir para cá e um parceiro meu está por aí já quando a gente se encontrou lá embaixo ele tinha pego três e eu já fiz uma bela pescaria pessoal beleza? deixa aquele like aí se inscreve aí quem não é inscrito e vamos embora um abraço e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo falava mal desse lugar aqui. Primeira vez que eu vim eu peguei 6 tucunaré pequeno, tamanho pequeno. Depois vim e peguei só traíra e mais dois filhotinhos. Isso dois anos atrás. Ela estava com pouca água. Agora, imensidão de água. E os tucunaré batendo com força, pessoal. Um abraço, gente. Fique com Deus aí, hein. Fui.